O programa Melhor em Casa, ele é um programa federal, tem um país todo, alguns municípios conseguem implementar, outros não. Ilha Bela conseguiu implementar já tem um tempo, já, pra mais. Eu fui pro programa a convite e os cuidados paliativos... A gente trabalha não só com cuidados paliativos, na verdade é um braço do hospital. Então, todas as pessoas que saem do hospital e que porventura precisam desse atendimento médico, de equipe de reabilitação, da enfermagem, enfim. Que estão em casa, eles têm um critério, então eles chegam pro Melhor em Casa através do hospital ou da UBS. Então, normalmente, ou esse paciente, ele tá pra uma reabilitação e volta pra vida, ou ele tá em cuidados paliativos, que aí é o final de vida. E aí, é feito um trabalho, uma equipe, e não é porque eu tô nessa equipe, mas é uma equipe maravilhosa. A gente tem três médicos, são duas enfermeiras, quatro técnicas de enfermagem. Tem dentista, nutricionista, ou no físico, psicólogo, eu de terapêutico opacional, a nossa recepcionista também é uma graça. Desde a menina da limpeza até, então assim, é uma equipe muito bacana. E aí, é domicílio, então a gente vai por toda a ilha, a casa dessas pessoas, e dependendo, você trabalha com as condições que eles têm. Então, tem pessoas que têm câncer e estão em fase terminal, né? A gente preconiza o óbito domiciliar, não é uma imposição, não é isso, mas praqueles que querem, a gente começa a trabalhar isso. Quando a gente toma contato com esse processo ativo de morte, né? E a certeza que a gente tem, mas que a gente não fala... Seja um preconceito quanto à morte, né? E a gente não fala muito disso, né? Porque eu acho que é uma cultura nossa, tipo, que é ruim, é triste, dá medo, mas porque é desconhecido. Então, ninguém de fato sabe o que acontece, né? Mas que não precisa ser um processo ruim. Também pode ser um processo mais leve, né? Quando a gente consegue fazer essa lista de desejos, que esses desejos aconteçam. Quando a gente consegue algumas retratações, reconciliações, então isso também vai ficando mais leve. Quando a gente consegue, quando a gente consegue que as tendências consigam ser, pelo menos, administradas ou repassadas pra alguém que vá conseguir administrar essa tendência. Quando essa pessoa que tá no processo de despedida, de partida, de morte, ele tem a certeza de que ele pode ir, porque os que vão ficar vão ser acolhidos, vão ser bem tratados. Então, é todo um processo, um caminho. Alguns aceitam e isso vai ficando mais fácil. Outros demoram um pouco mais. E aí a gente tem toda uma técnica, né? Pra conseguir ir trabalhando. E é com muito respeito que isso é feito. Porque já é o atendimento domiciliar, seja ele qual for, já é invasivo. Eu entro na tua aula. Então, eu olho as suas intimidades. Né? E quando a gente tá nesse processo, a gente tá muito mais frágil. Porque você não tem autonomia nenhuma, mãe. Nem escutar e nem apertar o botão do controle, você não tá conseguindo mais. E aí, quando chega um profissional que diz assim, olha, numa determinada hora do dia, o que ele gostava de escutar? Ah, era o futebol. Como que tá por esse futebol? Qual é a religião? Ah, é tal religião. Tem como ter uma visita da comunidade religiosa? É possível? Quer? Não? Né? Então, tudo isso é abordado de uma maneira muito respeitosa. Confesso pra você que algumas vezes dá tempo, outras vezes não. Então, a gente aprende do melhor em casa. E a gente sempre está fazendo o melhor. E não é o melhor que você vai dar todo dia. É naquele dia? O que você consegue dar de melhor? Isso aqui. E no outro dia? O que você consegue? Ah, isso. Então, na verdade, não é pela quantidade, mas pela qualidade mesmo. E aí? E aí? Próximo dia